Olá, você já tomou uma decisão importante e depois percebeu que cometeu um erro, se arrependeu e voltou atrás? Pode ser que alguém que tenha te chamado de tolo tenha te criticado, tenha te chamado de irresponsável. Olha, mas isso não é feio e nem vergonhoso. Feio mesmo é se manter no erro apenas para alimentar o orgulho do coração. Pessoas orgulhosas não pedem perdão, não se arrependem, não voltam atrás, não reclamam dos seus erros e sempre se consideram certos diante dos problemas. Veja bem, no dia que você tentar corrigir uma pessoa orgulhosa, ela vai passar a te odiar por causa disso. Não é à toa que em Provérbios capítulo 29, versículo 23, está escrito que o orgulho humilha as pessoas, mas quem tem um espírito humilde obterá a honra. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Acesse umminutocomdeus.com.br